E aí, SlupcoJ aqui, trazendo um vídeo de BF3 pra vocês, e o meu irmão vai narrar todos os BF3 praticamente, né? De arma, assim, menos BO2, ó. Agora pode se apresentar. Fala, garoto, tudo bom? O que vem nesse aqui, trazendo um vídeo pra vocês. Dessa vez a gente vai fazer outra série de parkour, como se fosse o nome de parkour de jato. Essa aqui não é do B, não. A dessa vez é de parkour de jato. Com Hornet. É, esse aqui eu acho que é o F18, eu não lembro direito. É, tá. Agora vamos pra parte da hora, vai. A gente vai chegar muito rápido, muito rápido por baixo da placa ali. Vocês vão ver. Vamos ver se é like a boss, né? Beleza. Tá. Vixi. Primeira tentativa. Feio. Pé, 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 né? Precisamos de um jato. De um jato, maldição. Não tem jato. Não tem jato. Beleza, a gente vai ter que esperar um pouco. Segunda tentativa, né? Galera, como vocês podem ver, a gente tá jogando o Play 3. Olha, triângulo, quadratice, card. Padrão de Playstation. Vixi. 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 Aí, Super Hornet. FA18E, Super Hornet. Não é F18, é FA18E, galera. Super Hornet. Tá, mó rápido agora. Vamos ver o que que dá. Agora, Katsuki. Exploda. Bum. Katsuki. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se adoraram, favoritem o vídeo. E se inscrevam no canal, que isso ajuda pra caramba. Até qualquer hora. Falou. Tchau. Tchau.